Bom, nós estamos ao vivo aqui, próxima entrada do Country Club. Essa é a Avenida Júlio Zarp, que dá acesso ao bairro de Olaria e também a principal saída do bairro de Olaria para o centro da cidade e os outros bairros. Nós somos a nova TV Canal 14, é quinta-feira à noite e temos imagens aí de uma colisão impressionante. Um veículo de cor vinho, um crossfox da montadora Volkswagen, saía do centro da cidade e nesse ponto atravessou a faixa que divide, atravessou o canteiro que divide as duas pistas e colidiu de frente com um veículo que vinha no sentido contrário, um veículo Gol, também da montadora Volkswagen. Temos aí duas vítimas, as vítimas foram socorridas por profissionais do Corpo de Bombeiros e levadas ao hospital público aqui da cidade, o Hospital Raul Sertã. Nós estamos ao vivo aqui da Júlio Zarp, onde esse veículo de cor azul foi atingido em cheio por um crossfox que faça imagens agora desse veículo vinho. Essas são imagens aí impressionantes da colisão que aconteceu agora à noite aqui na Júlio Zarp. Policiais militares aí cuidam do trânsito para que se não se crie um segundo acidente e as pessoas envolvidas foram conduzidas aí ao hospital Raul Sertã, o hospital público aqui do município. Foi necessário aí o uso de equipamentos especiais para se cortar. A lataria desse veículo Gol. Trânsito agora é complicado aqui nesse momento. Imagens de sangue do airbag, do airbag do lado do carona do veículo. E as pessoas que estavam nesses veículos foram conduzidas ao hospital público aqui da cidade, como colocamos a princípio. Essa é a Avenida Júlio Zarp e essa colisão aconteceu porque esse veículo crossfox que vinha do bairro do Paissandu em direção ao bairro de Olaria, atravessou o canteiro que divide as pistas e atingiu esse veículo Gol de cor azul em cheio. Foi uma colisão muito forte, uma colisão frontal e as pessoas envolvidas, o condutor do veículo Gol também, foi conduzido ao hospital público. Agora temos imagens aí de policiais militares, familiares das pessoas envolvidas nesse acidente e o trânsito. O telespectador então está acompanhando imagens ao vivo do nosso Raul Maxuiyama, uma colisão que aconteceu agora há pouco, quase em frente ao Country Club, na Avenida Júlio Zarp. Informações trazidas por Raul Maxuiyama. As vítimas foram socorridas para o hospital Raul Sertã, aí temos o veículo completamente destruído. E Raul Maxuiyama, muitas pessoas, telespectadores, internautas estão ligando para a revissora e querem saber, Raul Maxuiyama, a questão de quantas vítimas, como estão essas vítimas que foram socorridas, que você já deu a notícia, para o hospital Raul Sertã. Bom, Marconi, caros telespectadores e internautas, aparentemente três pessoas foram conduzidas ao hospital, duas delas estavam no interior desse veículo Cross-Prox de Corvinha, que passa imagens agora, e esse veículo é o veículo que cruzou, o canteiro que divide as pistas e acabou atingindo o veículo Gol. No veículo Gol estava o condutor e ele foi conduzido ao hospital. Então são cerca de três vítimas, não temos as informações da gravidade desses ferimentos, existem marcas de sangue nesse veículo que fazem mais agora, no Cross-Prox, do lado do Carona, sobre o airbag, e foi uma colisão bastante forte e nós ainda não temos informação da gravidade dos ferimentos nas pessoas envolvidas. A princípio são três pessoas que foram salvas pelos profissionais do corpo de bombeiros, foi necessário usar equipamentos especiais para se abrir a lata desse veículo Gol Azul, onde estava o condutor. Ele foi surpreendido por esse veículo Cross-Prox, que vinha na contramão, a partir do momento que ele subiu o canteiro, cruzou o canteiro que separa as pistas, e a partir daí se iniciou o trabalho de policiais militares, da MP-TRAN, da motopatrulha, também de uma guarnição da polícia, de uma viatura também da polícia militar, e dos profissionais do corpo de bombeiros. É importante aí que os nossos motoristas, tanto as pessoas que estão aqui nos bairros próximos à Olaria, Cônigo, Cascatinha, que tenham muita paciência, o trânsito está difícil, está lento, para quem está deixando o bairro de Olaria, e para as pessoas que estão voltando para o bairro de Olaria, os bairros próximos, Cônigo, também o Cascatinha, como mencionei, que tenham também muita atenção ao dirigir, porque se desviarem os seus olhares em direção a esse acidente, podem também causar um segundo acidente. Então é necessário muita cautela dos nossos motoristas. Lembramos que a Nova TV está ao vivo aqui da Júlio Zarp, agora à noite, quinta-feira à noite, onde aconteceu esse acidente aí, envolvendo três pessoas que foram socorridas para o hospital e também a colisão desses dois veículos da montadora Volkswagen, um Gol de cor azul e um veículo Cross Fox. Marconi, as informações que tem é que uma das pessoas envolvidas nesse acidente é um parente daquele jovem que realiza eventos aqui do Rastafari. São imagens, então, do nosso Raul Maxiama, direto da Avenida Júlio Zarp, em frente ao Calte Clube, mais um acidente violentíssimo, segundo informações apuradas no local até o momento, do nosso Motonic, do nosso Raul Maxiama, é que o veículo Cross Fox vinha aí na contramão e acabou batendo com o veículo Gol. Quer dizer, entre um Cross Fox e um Gol. Queria que você confirmasse, Raul Maxiama. E se você tem notícia, por exemplo, a Célia do Centro está perguntando se você tem notícia da gravidade das vítimas, para que o telespectador possa ter maiores informações. Também temos o Robério, do Centro, também, que pergunta se a viatura da Secretaria da Mobilidade Urbana se encontra no local ou somente a polícia militar que está trabalhando. Raul Maxiama. Bom, Marconi, respondendo a primeira questão da telespectadora e de todos aqueles que acompanham a Nova TV Canal 14 nesse momento, em relação à gravidade dos ferimentos das pessoas envolvidas, eu ainda não tenho nenhuma informação. A informação que tem é que os profissionais do Corpo de Bombeiros já conduziram essas pessoas para o Hospital Raul Sertã. Existe marca de sangue em um dos airbags do veículo Cross Fox, que invadiu a pista contrária, na contramão, depois de subir sobre o canteiro. E, em relação à pergunta dos agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana, eles estão no local, face mais de uma viatura da Secretaria de Mobilidade Urbana, que é próximo à motocicleta do 11º Batalhão, do grupo da MPTRAN. Então, respondendo as duas questões, em primeiro momento, eu não tenho informações da gravidade das pessoas, dos ferimentos dessas três pessoas envolvidas, e sim, existe o pessoal aqui da MPTRAN, da Secretaria de Mobilidade Urbana, no local. Trabalhando em conjunto com os policiais militares do 11º Batalhão. O telespectador, então, acompanhou essa transmissão ao vivo do nosso Raul Marcos Yama, direto da Avenida Junos Arpes, em frente ao Country Club, e, a qualquer momento, a Nova TV estará ao vivo, trazendo as informações em primeira mão a você, telespectador, que você sabe que ao vivo é só aqui, na Nova TV Canal 14. Nova TV, nossa força, nossa voz, a TV mais popular de Nova Rio.